É uma ave de natal enorme Não tem mais ursinho, gente Que lindo, né? Qual o sabor que você vai querer? Pela paixão, né? Quero dois de chocolate Tiraram os ursinhos Oi? Gente, vocês lembram que eu vim aqui ano passado? Tinha uns ursinhos tudo cheio de luzinhas Tiraram, que agora não é Agora é uma ave de natal enorme Não tem mais ursinho, gente Aqui chama Village Royale Olha, é bem legal Fica pertinho da igreja da Madalena Gente, é super fácil vir aqui Vocês pegam o metrô E descem na Plaza de la Madalena Que é a praça onde tem a igreja da Madalena, né? Você desce no metrô Dependendo da saída Na lateral da saída Essa rua é a rua que sai de frente com a igreja Você começa a descer essa rua A sua direita, né? A sua direita tem aqui o Village Royale É super fácil o acesso Antigamente, faz uns três anos Toda a decoração dessa parte aqui Dessa área fechada Que tem restaurante Que tem apartamentos e lojas Eram uns ursinhos, né? Cheios de luzinhas A coisa mais linda Tinha um ursão grandão E um ursinho menor Pode procurar na playlist aí Que tem um vídeo no canal Com essa decoração anterior Agora, esse ano, né? De 2022 para 2023 Tiraram os ursinhos E colocaram só árvores Que tem um vídeo no canal E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. Qual o sabor que você vai querer? Pela paixão, né? Quero o 2 de chocolate. Pela paixão, tá? Pela paixão, tá? Pela paixão, tá? Pela paixão, tá? Pela paixão. Pela paixão, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.